Vitor Hugo, ele é de Contagem, Minas Gerais. Vitor Hugo. Olha aqui. Mandou a carta aqui em forma de papel. De papel? Eu fiquei olhando pra sua cara tentando segurar e nadar. É em forma de chapéu. Eu falei papel. Claro né, mas é em forma do que? De maçã? Caçadores e colecionadores de todo o Brasil, esse é o seu canal de cartas de Pokémon. E hoje eu vou mostrar pra vocês todas as Amazing Rares que eu tenho aqui. Eu tenho todas, nacionais que já foram lançadas, mas eu vou mostrar pra vocês algumas em japonês. E elas estarão, as novas que eu vou mostrar pra vocês hoje, estarão na coleção Destinos Brilhantes mês que vem, em fevereiro. Tá bom? Se você quiser saber sobre os novos produtos que vão lançar já mês que vem, veja, esse vídeo, a thumb está aqui na tela. Eu vou colocar o card aqui em cima pra você não perder esse vídeo que eu lancei, acho que foi na segunda-feira que eu lancei esse vídeo. No final desse vídeo eu vou mostrar uns recebidos aqui, são os últimos recebidos, tá gente? Eu não vou fazer mais recebidos e já expliquei porquê num vídeo, mas hoje no final desse vídeo eu vou explicar porquê que eu não tô mais recebendo cartinhas de vocês. Eu vou explicar de novo no final desse vídeo. Muito obrigado pelo seu carinho, seu joinha, o like, sempre ajuda o canal, tá? Muito obrigado mesmo, de coração, sempre ajuda muito. Eu vou mostrar agora as cartas aqui, tá bom? Tanto as nacionais, ó, quanto as japonesas, das Amazing Rares. Então assim, esse estilo, cara, que criaram é muito bonito nas artes, né? Essa explosão, esse splash de cores aqui, né? Muito bonito, brilha tanto esse splash de cores quanto os símbolos aqui e eles todos têm textura, você sente uma textura aqui. E no final vocês vão ver qual que tá faltando, tá? O Zacian, aqui, vou chegar bem pertinho aqui pra vocês verem o design. Se eu viro aqui na luz, ó, dá pra você perceber a textura. Mais perto ainda, pra você ver o desenho, o design do Zacian. Maravilhoso, né? Zacian, maravilhoso. Os Amazenta. É bem legal os Amazenta, que é diferente, ó. É como se, aqui é um splash de tinta, aqui é como se eles borrifassem tinta, né? Então aqui, os Amazenta tá muito legal. Vou trazer ele aqui pra frente pra você ver o design. Tem aquela textura, ó, como tá vendo, ó, essas marquinhas do meu dedo aqui, ó. Tá vendo aqui a minha impressão digital? É como se tivesse aqui também, ó, aqui. Aí dá pra você saber que tem relevo, tá? Olha aqui esses círculos aqui, que bonito. Tá vendo os círculos? Muito bonito, né? Essa carta dos Amazenta aqui, essa é maravilhosa. Essa é maravilhosa. O Raikwaza também, que é uma explosão de tinta, ó. Mas meio que borrifado também, ó. Ela tá espingando aqui em cima, ó. Isso é arte mesmo, né, gente? Olha aqui. Mais de perto aqui a textura, ó. Aqui. Só precisa acompanhar o design. Muito legal, né? Muito legal mesmo. Ó, as tintas aqui espalhando. Tem várias cores. Não são só as cores primárias, né? O vermelho, amarelo e azul. Tem várias outras tonalidades. Essa daqui é uma das que eu mais gosto. Esse splash, na verdade, fica nesse espiral, assim. A do Raikou é porque eu gosto muito do lendário Raikou, né? Olha que bonito. Aqui você vê de perto a textura. Aqui seria como um efeito meio de purpurina, que nem nas cartas de ouro, né? Essa carta é linda do Raikou. Ó, linda demais. Agora a gente tá com o célebre, que esse sim, ó. É um esguicho de cores, ó. Esse célebre sim. Nossa, eu fiquei doido quando eu tirei aqui no canal. Doido. Nossa, esse célebre tá muito bonito. Muito bonito. Muito bonito mesmo. Esse design é o melhor. Muito melhor do que o célebre, esse design. E você vê que, ó, é o outro artista, ó. Esse cara tá demais, ó. O Sanosuki, ó. Sakuma. Diferente, ó. Totalmente diferente. Olha que louco. Esse é um dos melhores designers. O espiral também, ó, de tinta, ó. Em volta. Nossa, olha só essas cores, gente. Eu não gosto de Pokémon muito bonitinho, sabe? Mas o design desse aqui tá lindo demais, cara. Tá lindo demais o design. Essa carta é maravilhosa. Não tem nem... Não tem o que dizer. E agora a gente vai pras cartas japonesas que eu tirei aqui no canal, na coleção Shine Star V. E essas virão em destinos brilhantes, tá? Então, olha só. O Rashra. O Rashra tá bem louco. Eles fizeram umas paradas meio de triangulação aqui, ó. Tá vendo? Ó. Que doido. Chegar mais perto aqui. Eles tem um relevo, mas é um relevo bem mais leve do que o brasileiro nacional aqui. Eu prefiro as cartas nacionais nesse sentido, sabe? Rashra maravilhoso. E essa eu fiquei doido no vídeo também. Que essa é bonita demais. Do Kaiogre também. Tá muito legal. Eles resolveram focar, ó. Nas cores, ficou mais separado as cores, né? Você vai ver daqui, ó. O vermelho vai pro laranjado. O amarelo vai pro verde. O azul, o azul mais claro, mais escuro aqui. Depois o rosa pro vermelho. Ele vai fazendo essa, né? O rosa pro vinho. Então, eles fizeram bem legal, cara. Mas bem legal. Kaiogre. Maravilhoso. E o que está faltando é o Ivelton. Vou colocar aí a imagem aí pra vocês. E é esse que está faltando. E como eu não vou conseguir mais comprar esse produto. Vamos ver, né? Se as coisas melhoram com o Correio do Japão. Vamos ficar com as cartas dos Destinos Brilhantes. Que virão em fevereiro. Então, vamos torcer. Agora eu queria agradecer alguns inscritos do canal. Então, bora lá. Galera, eu não estou mais recebendo recebidos aqui no canal de cartas de vocês, dos inscritos. Não estou fazendo mais isso. Eu cancelei a minha caixa postal, tá bom? Por quê? Já falei isso em outro vídeo e vou falar agora. Porque aglomeração, tá? Estamos em pandemia. As coisas não se resolveram. 2021 está difícil. E eu não quero ninguém passando por perigo. Indo em Correio mandar a cartinha pra mim. Então, eu não estou mais recebendo, tá bom? Só que essas pessoas aqui já mandaram faz um tempo. E quando eu fui cancelar a minha caixa postal, tinham esses pacotes. Então, eu vou agradecer aqui as pessoas que me mandaram isso daqui, tá bom? Muito obrigado pelo seu presente. Eu vou agradecer aqui. Aliás, verifica o sininho, tá bom? Pra você não perder vídeos. Pôr um vídeo de amanhã. Os próximos vídeos. Verifica o seu sininho. Obrigado pelo seu like. Vamos embora. Eu recebi do Vitor Lopes Mendes. Ele é de Recife. Olha que legal. E ele mandou pra mim aqui esse Moutres. Desenho maravilhoso. Vitor, muito obrigado de coração. Um abraço pra você e pra toda a sua família. Essa outra cartinha veio do Matheus. Do Rio de Janeiro. Volta Redonda? Matheus Natividade. É isso? Sim. Olha só o desenho maravilhoso que ele fez. Dá pra ver aí? Dá. Tá bem legal. Tá bem louco, né? Maravilhoso esse Shine do Charizard. Uma cartinha aqui. De coração. Contra a pirataria. O pai dele é o Ludwig. Acho que é Ludwig. Ou Ludwig. Que cada um lugar fala de um jeito, né? Muito obrigado. Matheus Natividade. Dez anos. Volta Redonda. Muito obrigado mesmo. De coração. Fique com Deus você. Seu pai também. Fiquem com Deus, tá? E obrigado por essas cartinhas de coração. Vou guardar pra sempre. Essa carta é do Wesley César Vieira. Tá? Ele é de Patrocínio Minas Gerais. Ele mandou essas duas cartas aqui pra mim. Do Yu-Gi-Oh! Carta top. Carta top. Dá pra ver? Aqui? Dá pra ver? Carta top. Ele tem uma filhinha de cinco meses. E ele disse que ele vai fazer um canal de Yu-Gi-Oh! É isso? Uhum. Mas tem o nome do canal dele aí? Pra fazer a propaganda? Não. Ainda não. Wesley, um beijo pra você. Pra sua filha Valentina. E comenta aí, Wesley. Quando você tiver um canal, comenta aí. E aí eu falo do seu canal pro pessoal. Fechou? Essa cartinha aqui é do Lucas Pamplona. Ele é de Barueri. E olha só o desenho que ele fez. Que louco. Muito louco aqui. E ele mandou umas cartinhas legais aqui. Olha que bonito. Olha só as cartinhas que ele mandou. Muito obrigado, viu, Lucas? Obrigado de coração. Ele mandou essas cartas pirata aqui. E eu vou rasgar com muito gosto. Ele falou pra rasgar? Sim, eu vou pra rasgar. Então é isso aí, Lucas. Só carta original. Nunca mais ser enganado. Tenho orgulho de você. Aqui, aqui e aqui. Matheus Reis de São... José dos Campos. Matheus Reis de São José dos Campos. Muito obrigado, Matheus. Olha que legal. Ele fez até um bolso aqui com o Pikachu, ó. Nove anos tem o Matheus e olha a surpresa. Olha só que lindas as cartas foil que ele mandou pra mim. Olha que lindo. Muito obrigado, Matheus. Tamo junto, de coração. Pedro Flávio. Essa aqui é a cartinha do Pedro Flávio. Olha que legal. Ele é de Tocantins. É de onde? Porto? Porto Nacional. Porto Nacional. Olha só os desenhos. Ai, que da hora. Olha. Fez um desenho meu aqui, ó. Que louco. Dá pra ver? Uhum. Muito louco. O Snorlax aqui com cachecol. Shine. Olha só. E ele mesmo desenhou uma... Ó. Ele que fez. Olha que legal. Ele fez uma cartinha aqui, ó. Peraí, peraí. Aqui, ó. Ele fez uma cartinha, ó. Dá pra ver? Uhum. Muito louco, hein? Isso sim é arte. Vou guardar. Pedro Flávio, um abraço pra você e pra todo mundo de Tocantins. Tamo junto. Esse aqui é do... É... Lawani? Claynard. É isso? Olha que bonitinho o desenho. Dá pra ver? Uhum. Mandou várias cartinhas. Olha que perfeição. E tá bem cuidado, hein? Ó. Olha que linda. Lawani Cleanert. Eu não sei se é Cleanert. Se é Cleaner. Se é Cleaner. Eu não sei, mas que é um nome bonito. E um sobrenome bonito, é. Lawani, olha, um abraço forte pra você. Muito obrigado pelo seu carinho, pelo desenho, Lawani, tá? E obrigado pelas cartinhas também. Muito obrigado. Fica com Deus você e sua família toda, Lawani. Tamo junto. Pra sempre. Um abraço pra você. Cassiano de Ponta Grossa me enviou isso aqui, ó. A mamãe do Cassiano é a Denise Jerusa de Oliveira. Ele mandou uma cartinha aqui. Ela mandou uma carta Shine, dá pra ver? Uhum. A carta Shine? Mandou também ultra raras também, ó. Dá pra ver? Glaceon. Esse Glaceon aqui é difícil de encontrar. Essa arte aqui, sabia? É uma arte alternativa, difícil. É alternativa, ela é promo essa aqui. Ela é promo. É difícil de encontrar. Muito obrigado, viu, Cassiano? Muito obrigado, viu, Cassiano? Seu desenho tá aqui, sua cartinha. Fique com Deus, tá bom? Você e sua mãe. Um abraço pra vocês dois. Essa daqui vem de Belenzinho. Vamos ver o que tem aqui. O que vem de Belenzinho. Olha só, ele mandou a foto dele, ó. Nossa, olha a carta que ele tem. Que top. Dá pra ver direitinho? Uhum. Caramba. É o Cinderace. Olha o quarto dele, que bonito. Ó, o quarto dele, que bonito. Caramba, olha o que ele tem aqui, ó. É os Funkos, né, de... Uhum. De Pokémon. E é o Cinderace Rainbow. Cinderace Rainbow. Quem que é ele? Quem que é ele? Vamos ler o nome dele aqui. É Léo. O nome dele é Léo. Muito obrigado, Léo, pela sua foto e pelos seus presentes. Está aqui no meu coração. Um grande abraço pra você. Esse daqui vendi... Ah, Santo André. Vila Eudiza. É o Miguel. O Miguel mandou aqui, ó. O Metagra... Nossa, olha só. Ó que lindo que o Miguel mandou. Ó. É o Como O. Nossa, que lindo. Muito obrigado, Miguel. De coração. Um abraço pra você e pra toda a sua família, viu? Também gosto de você. Tamo junto. Rafaela Chalos Ono. Acho que é isso. É de Sorocaba, São Paulo. Ela coloca aqui para os inscritos. Então ela quer fazer doação, certo? Uhum. Deve ser doação para os inscritos. Quando voltar os encontros. Ah, com certeza. Essa aqui é pra mim. E olha, tem um pacotinho aqui. Ó que bonitinho. Ó. Caramba, que carta é essa daqui? Ó. É um ronro. Eu vou já colocar no sleeve para guardar ela. Para ela não danificar. Porque ela já está mais usadinha. Só que é de coração. E de coração eu guardo para sempre. Ó. Oi, capitão. Sou a Rafaela. Moro em Sorocaba, São Paulo. Gosto muito dos seus vídeos. Amo quando você tira cartas boas. E quando você fala, diga não, a pirataria. Eu quero ser jogadora de futebol. Jogo queimada, basquete, futsal. Rugby escolar. Um pouco de vôlei. Caramba, natação. Ela é que nem eu. Ela é uma atleta. Faz um monte de esporte que nem eu. Nossa, eu já joguei de tudo que você possa imaginar também, viu? Muito legal, Rafa, viu? Te amo também. Tamo junto, Rafa. Rumo a um milhão. Te ganharam a pirataria. Um abraço para você e para toda a sua família, Rafa. Tamo junto. Rafaela, um beijo no seu coração. Muito obrigado por tudo, viu? Se cuide, você e sua família. Tamo junto. Gabriel Daniel P. Costa. Ele é de São Gonçalo do Amarante. RN. RN é Rio Grande do Norte, será? Eu acho que sim. Olha só que louco. Ó. Olha, fez as versões Shinies. Olha as versões Shinies. Muito louco. Ó que especial aqui que mandou para mim, ó. Muito especial. Não sou o Galeu ou é um Necrosma? Necrosma. É o Ultra Necrosma. Olha só o Gabriel, que legal, ó. Ele fez a Sônia, dá para ver aí? Uhum. Sônia. E olha que legal, cara. Ó. Eu estou mó legal aqui, não estou, não? Uhum. Está muito louco, né? Muito obrigado, viu, Gabriel? De coração. Tamo junto. Um abraço para você e para a sua família. Marcos Tunnels. N Tunnels. Ele é de Coriteba. Caramba. É isso? Olha só, ele mandou uma cartinha bonita aqui. Prana, Coriteba. Guarda para mim as cartas. Ele pediu o que que ele é? Está falando Prana, Coriteba. Prana? Uhum. Prana, e onde que é? Não sei, não falo. Não fala aí na carta? Não. Aqui ele vai falar aqui na cartinha que ele mandou para a gente aqui, ó. Meu nome é Marcos, sou de... Deve ser Curitiba. C-T-B-A. É. Deve ser Curitiba, né? Sim. Está escrito Curitiba? É, eu sou de A, mas está escrito... Deve ser Curitiba. Marcos Tunnels. Tunnels. Esse foil. Nossa, olha essa carta. Essa aqui é a carta do Hulk e Avengers. Olha que da hora. Dá para ver? Uhum. Que louco. Diferente total, bonito. Nossa, eu vou guardar essa aqui. Vou guardar totalmente esse Hulk aqui. Que da hora. Olha, ele fez o Mewtwo. Shine. Muito obrigado de coração, Marcos. Estamos juntos, Marcos. Estamos juntos. Vitor Hugo, ele é de Contagem, Curitiba. Na Minas Gerais? Vitor Hugo, ele é de Contagem, Minas Gerais. Vitor Hugo. Olha aqui. Mandou a carta aqui em forma de papel. De papel? De papel? Eu fiquei olhando para a sua cara e 35 reais. É em forma de chapéu. Eu falei papel. Claro, né? Mas é em forma do quê? De maçã? Quero parabenizar pelo seu trabalho. Muito obrigado, Vitor Hugo. Ele mandou essas cartinhas aqui muito loucas. Obrigado pelos presentes, Vitor. E muito obrigado pelo desenho, viu? De coração. Um abraço para você. E tem esse daqui, ó. Michael Oliveira Aramás. É de Cotia, cara. Tem bastante coisa. Vem uma caixa. Nossa, tem até uma pokebola aqui. Pega aqui. Pokebola com presentinhos. Olha um Pichu aqui. Que bonitinho. Tá vendo? Um Pichu aqui. Olha, ele fez um desenho de uma carta aqui, ó. De Andrei. Ó. 11 anos. Nossa, que bonitinho, cara. Que da hora. Obrigado. Esse daqui. Olha que é um Gorgodile, ó. É Totodile. 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 Da hora. Quem me deu o Totodile foi... Caio. Com K. 7 anos. Obrigado, Caio. Obrigado mesmo. Muito legal isso aqui. E a última aqui. Ó que bonitinho, sorrindo aqui, ó. Dá pra ver? Eu gostei demais desse daqui. É o Tertwig. Tá vendo? Tá feliz sorrindo esse aqui. Nossa, vou guardar. Vou colocar no cenário. Olha só. Quem me mandou o Tertwig foi... Nicole. 12 anos. Muito obrigado, Nicole. Gostei demais. Nossa, tem bastante coisa aqui. Acho que é pra dar pros inscritos aqui. Tem uma coisa aqui, ó. Andrei. Pode rasgar junto com a pirataria. Ó as cartas aqui que o Andrei mandou. Muito legal. Deixa eu ver aqui. As cartas piratas que ele falou pode rasgar. Então vamos rasgar, Andrei. Carta pirata aqui não. Aqui não. Mandou rasgar. Tô rasgando. O que foi? Ele tem um canal? Ele tem um canal chamado Andrei Jorge. Andrei Jorge? Cadê? Andrei Jorge. Meu Instagram é arroba Andrei Jorge. Andrei com I, né? Ele tem um canal. Andrei, coloca Andrei Pokémon. Porque o seu Andrei é com I. Acho que ficaria mais legal o nome desse canal assim, hein? Andrei Pokémon. Não é não? Uhum. Acho que é mais legal, né? As pessoas vão achar mais fácil. Mais fácil com o nome de Pokémon, não é? Essa daqui é a do Caio. Caio, vamos lá. As cartas pra eu rasgar também. Os presentinhos que ele mandou aqui. Muito obrigado. Das fotos, das cartinhas. Olha, ele escreveu a letra dele mesmo. Tá com sete anos. Ele escreveu. A gente gosta muito quando você abre uma Vimex, uma GX. Tamo junto, Caio. Muito obrigado pela sua cartinha. E pra finalizar o vídeo com chave de ouro, a Nicole mandou aqui. Pra finalizar o vídeo com chave de ouro. Olha só o que ela mandou aqui. As cartas fake pode rasgar com coraçãozinho. Queimara, ela escreveu aqui, ó. Queimara. Muito bom, Nicole. Vamos ver aqui. Aqui, obrigado pelos presentes das cartinhas. Vou guardar de coração. Ela tá falando aqui que ela adora tudo. Charizard Vimex, Ultra, Mega. Também ela tá falando de coleção antiga. Ela acompanha mesmo o canal. Muito obrigado, Nicole, ó. De coração, um beijo pra você. Obrigado pra vocês três. Um beijo. Fiquem com Deus. Obrigado a todos vocês que acompanharam aqui o vídeo. E a gente se vê amanhã. Tchau, tchau. Fiquem com Deus, todo mundo. Tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Legenda por Sônia Ruberti